Um novo estudo realizado pela Duke University e publicado na revista americana Science Advances classificou 14 tipos de máscara facial. A pesquisa confirmou que as médicas oferecem proteção maior contra a propagação de gotículas que podem transmitir a Covid-19 do que as de algodão. Os especialistas em saúde pública concluíram que as máscaras faciais são uma ferramenta fundamental para reduzir a disseminação do novo coronavírus. Mas nem todas são igualmente eficazes, e algumas podem até ser contraproducentes. As descobertas têm implicações nas políticas públicas, principalmente em países como os Estados Unidos. Para evitar a escassez de máscaras do tipo médico, autoridades americanas incentivaram a população a usar proteção de pano e deixar as outras para os profissionais de saúde. Para este estudo, pesquisadores fizeram vários participantes mascarados falarem em uma sala escura na direção de um feixe de laser, enquanto a cena era filmada. O número de gotas que passaram pelo feixe foi analisado por computador. As máscaras N95, reservadas para funcionários de hospitais, foram as mais eficazes, reduzindo a transmissão de gotículas em mais de 99,9%, em comparação com a fala sem proteção. Máscaras cirúrgicas não ficaram muito atrás, reduzindo a transmissão de gotículas em 90% ou mais, em comparação com aquelas sem correia de queixo. As máscaras faciais de algodão proporcionaram boa proteção, removendo de 70% a 90% dos aerossóis normais de fala, dependendo do número de camadas e dobras.